Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 27 de novembro de 2015, com os fechamentos do dia 26. E o Bovespa hoje subiu um pouquinho, 0,6, ontem ele foi de uma linha até a outra, de uma vez só, no espaço em branco, levemente rompeu aqui a linha dos 46 para baixo, mas foi bem de levinho, daí ele já voltou um pouquinho para continuar aqui no mesmo patamar, é a região de indefinição que a gente está trabalhando já faz bastante tempo, o Bovespa não sai dela, não consegue, ele estava vindo numa tendência de baixa forte, acabou saindo dessa tendência de baixa forte e se encalacrou aqui entre os 45 e os 50 mil, e aí ele está ficando, se ele montar alguma coisa que aponte para fora disso, vai ser legal, senão a gente vai ficar andando nessa daí mais um tempo. A mesma coisa para o Bovespa à vista, que também tem uma mini região aqui entre 47 e 48, 700, que ele está igualmente travado, se sair desse intervalo, tem um intervalo um pouquinho maior, que vai lá quase dos 50 mil pontos até os 46 mil, que também é uma área de indefinição, e se ele conseguir romper um desses dois lados, aí sim, entra uma projeção na nossa vida, por enquanto não tem projeção, sendo indefinido. Aqui o dólar que ontem fechou o gap do 3778, a máxima de ontem foi no 381, e aí hoje ele deu um repeteco, ficou inalterado, e deu um repeteco da cotação de ontem sem mudar nada, ele que está agora numa tendência de baixa mais leve, tenho 369 por esse Fibonacci aqui, se a gente for ver o Fibonacci anterior, a gente pode ver que ele está rompido aqui para baixo dessa linha de tendência azul, mas está acompanhando, está batendo nela aqui, muito parecido com o que ele fez aqui nessa outra linha, aqui ele ficou mais em cima da linha ainda, aqui ele está meio por baixo ainda, mas está batendo nela, está por perto, perdendo aqui o 373 em definitivo, ele deve bater no 366. Essa aqui é a tendência do dólar, dá para a gente perceber nitidamente que o dólar parou, aquele que vinha numa emoção muito grande, desde aí do começo do ano, ele vinha dando galopes e tal, e deu uma parada, depois dos 4,25 lá, deu nitidamente, baixou aqui até o volume, ele deu uma estabilizada na volatilidade, vamos ver o que ele faz aí de próximas figuras. Agora os papéis, passando pela Petrobras, que está no espaço em branco, entre os 7,40 e os 8,18, ela que deu um ameaço aqui na tendência mais próxima, mas as outras tendências ela segue vendida, com projeção lá para os 6,21, mas ainda está bem longe disso, ela até tentou passar o 7,38 aqui, deu uma ameaça, mas voltou logo no dia seguinte com força, na prática ela subiu aí, 16% em 6 pregões, não se sabe direito porquê, nesse patamar de preço que ela está, ela está muito volátil, e agora ela já caiu também, mesma coisa que ela subiu, já caiu aqui 7% de volta. E ela deve continuar nesse patamar, se ela subir de novo para cima dos 8,30, pode ter alguma esperança dela bater lá nos 9 reais, por enquanto, do jeito que ela está, ela pode ficar cedendo aí, até chegar perto dos 7,38 de novo, se romper, aí sim, chega a dar de novo projeção para os 6,21. Vamos agora da Vale 5, que está travadinha aqui nos 11 reais, ela que tem projeção semanal para bater lá entre 7 e 9 reais, entrar na casa do 1 dígito, mas pela nossa projeção diária, como eu venho dizendo, já tinha o sinal de venda até 12,07, que já bateu, já encerrou, e ela tinha também uma outra projeção do Fibonacci do 11,56, que também bateu aqui, ela bateu 11,55 por um centavo, isso quer dizer que ela bateu, encerrou, e ela está, por enquanto, parece que ela está acumulando aqui nessa região, se ela perdeu 11,56, deve continuar o caminho de queda dela, não tem nada aqui que aponte para uma alta da Vale 5, inclusive se a gente olhar o volume de hoje dela, nos últimos pregões, o volume caiu vertiginosamente, e pode ser que aconteça com ela, a mesma coisa que a gente está vendo no dólar ainda, o volume dá uma caída, e o preço começa a estagnar em um certo patamar. O lugar do Banco do Brasil, que tinha dado um sinal de compra aqui no Fibonacci, voltou, está ontem bem forte para baixo, aqui hoje se recuperou um pouquinho, 2,6%, na prática deu uma machucada bem severa aqui nesse triângulo, e a projeção de alta dele ficou totalmente comprometida com isso, o que aconteceu foi que o Banco do Brasil voltou para a indefinição. Falando agora da Itube, Itube que está com o sinal de compra também aberto, no caso dela ela não chegou a destravar nada, Deus não está nada, ela continua comprada para 31,60%, como os bancos normalmente andam juntos, uma indefinição de uma e a definição da outra são contraditórias, é meio estranho, de qualquer forma, elas estão nesse pé, a Itube pode continuar subindo a qualquer momento, se ela vier para baixo dos 26,50%, está bem longe disso, está mais de 5% para cima disso, mas se ela vier para baixo dos 26,50%, ela vai desmontar o sinal por enquanto ela sai comprada, e a outra que a gente tem o sinal em aberto, a Ambev vendida, o sinal dela está subindo um pouquinho hoje 1%, mas está dentro da projeção de venda ainda, e ela segue apontada para os 17,45%. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.